Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor treinador Claudio, licenciado e bacharelado em Educação Física, pós-graduando em Nutrição e Dietética Clínica. Hoje nós vamos falar sobre um suplemento muitíssimo importante para quem pratica atividade física de curta duração. Que suplemento que é esse? É a creatina. Ou seja, você que pratica musculação, atletismo, basista, levantamento de peso, esportes de curta duração, até 50 minutos. Esportes que exigem muita força, explosão, com a musculação, a corrida de rua. A creatina, que é o suplemento que nós vamos conversar, que nós vamos falar hoje, é um dos suplementos que vale a pena tomar para melhorar o seu desempenho no exercício. Mas para que serve, afinal de contas, a creatina? A creatina é um suplemento barato. A relação custo-benefício é espetacular. E ela pode ser utilizada com diversos objetivos. Fornecer energia para as fibras musculares, evitando a fadiga muscular durante o seu treino, que deve ser de curta duração para quem toma a creatina, favorecendo o treino de força. Ela facilita, ajuda na recuperação muscular. Ela melhora o rendimento durante a prática da atividade física. A creatina ajuda muito a aumentar o volume muscular, muscular, porque ela promove um acúmulo de líquido dentro das células. E ela ajuda a promover esse ganho de massa muscular, massa magra, isenta de gordura. É um suplemento recomendado para quem busca força durante o seu treino. Seja ele de musculação, um treino curto, por exemplo, de atletismo. Um outro treino que venha a ter pelo menos, ou no máximo, 50 minutos de duração. Essa substância, ela traz ganhos para o seu treino, que é aliada com uma boa dieta e um programa de exercício adequado, que é óbvio, por estar envolvida na produção de ATP, que é a fonte de energia que é usada pelos músculos durante os exercícios predominantemente anaeróbicos, aeróbicos, de alta intensidade, só que, como eu falei, de curta duração, musculação, saltos, arremesso de peso e corrida curta. É importante saber que, quando você está usando a creatina, os seus rins, eles são bastante exigidos. Então, recomenda-se a ingestão de líquidos um pouco maior, aumentar a ingestão de líquidos durante o uso da creatina. Você tem que beber um pouco mais de água, porque os rins ficam um pouco sobrecarregados. E não adianta ingerir muita creatina antes do treino, porque o seu corpo não vai conseguir absorver tudo. A quantidade recomendada é de 5 a 7 gramas de creatina antes do treino. Se você acabar ingerindo um pouco mais disso, essa quantidade vai ser eliminada pela urina. Então, eu recomendo, quando você está usando a creatina, beber bastante líquido durante o treino e após. É um suplemento barato, é um suplemento bom, é um suplemento que vale a pena e é um suplemento que eu recomendo, principalmente antes do treino. Tem pessoas que usam depois do treino, mas eu prefiro que seja usado, usar antes do treino. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, eu convido a se inscrever no canal. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu! Eu trago aqui uma humilde homenagem a todos aqueles que não medem força para a vida. Bando de braço. oct nodo e do treino é o nosso자 respirador. Já deu grandes chances de ganhar. E ele tem pela frente dois grandes adversários. Vamos ver!